Bom, Beto, como que foi essa última atividade no sábado, né, preparando a equipe aí, um treino final para o jogo contra o Brasil com o Arroquilho? Importante, fizeram um trabalho antes contraído, hoje com os atletas, foi o último trabalho nosso de treinamento, né, com todo mundo, antes desse jogo, e a gente colocou a eles, né, da importância de nós fazermos esse acesso, esse bom resultado lá para o Brasil, um fator muito confiante, um torcedor também que apareceu no estádio, e nos desejamos muita sorte, isso é importante, né, torças positivas, financiamento positivo, e nós fazemos esse resultado que é tão importante para a imigração. Então, foi esses os momentos que a gente recebeu a partida lá em Calpílio, a gente tem uma conversa com o grupo, uma preeleção antes da partida, e tudo dentro da normalidade que a gente fez, dentro da competição, né, a gente chega hoje à tarde para o Guilherme, temos as programações normais, não vamos mudar nada com esse jogo, até porque vem dando certo como a gente está fazendo, e o jogo só por si é um jogo muito importante.